Entra José Carlos, precisamos conversar. Quem é você? Eu sou a ajuda que você tanto pediu. E o que você sabe de mim? Tudo, Zeca. Você é um dos guardiões? Um arcanjo ou um profeta? Eu sou o arquiteto que veio reformar a igreja. Ninguém te disse? Senta aí. Relaxa. E o que o conserto da igreja tem a ver comigo? Às vezes, é preciso colocar tudo no seu devido lugar. Salvar aquilo que está se corrompendo. Você quer... O meu trabalho é consertar o que está errado, entendeu? Não. Mesmo assim, você precisa tanto de ajuda, não é? Abre o seu coração para mim, filho. Meu pai é um vampiro. E eu também vou virar um deles. A minha mãe que me criou, ela não é minha mãe de verdade. Mas é como se fosse. Eu não tenho coragem de contar nada para ela. Eu não quero que ela saiba que foi o... que foi o meu pai Boris que matou o Beto. de quem ela tonta amava e... e eu adorava. E... tem o Renato. Esse é o verdadeiro filho da minha mãe. Enquanto ele vivia na pior, eu recebia carinho, proteção, atenção. Mas eu não sou, mãe. Eu juro. Agora que você falou. Tá se sentindo melhor? Me diz quem é você de verdade. Você estava certo, Zeca. Eu... sou um dos guardiães. Maldição! Monstro do Espelho, onde estás, incompetente? Perdão, senhor meu, mas não consigo captar a imagem do poderoso inimigo nosso. Ele não se reflete em vosso humilde espelho de maldades. Tu és mesmo inútil. lado de... meio... eu... eu... eu...